Música Música A chama aqui na moreninha E ela tá gostosa É o sarra rosa 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 É o sarra rosa 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 É o sarra rosa rosa Nada disso tá na feia Onde eu sou sarra mais gostosa É o sarra rosa 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 É o sarra rosa rosa Tem Felipe, né? Fazendo barulho da... Tem nada, né? Esse moleque é pra bobeira Chota a cabeça